O que é o teorema de Pitágoras? O que é o teorema de Pitágoras? Esse x menos 4 ao quadrado, tem uma galera que erra isso ainda, não pode, tá? O que é x menos 4 ao quadrado? O que é uma coisa elevada ao quadrado? É ela vezes ela, então é x menos 4 que multiplica x menos 4. Vou fazer assim para você não se confundir. 4 ao quadrado, 16. 5 ao quadrado, 25. Então vamos lá? x menos 4 vezes x menos 4. Vamos fazer a distributiva aqui bem bonitinho? Ó, x vezes x, x vezes menos 4. x vezes x, x ao quadrado. x vezes menos 4, menos 4x. Agora a distributiva com esse menos 4. Menos 4 vezes x e menos 4 vezes menos 4. menos 4 vezes x, menos 4x. Menos 4 vezes menos 4, 16. Então mais esse 16 aqui, igual a 25. Não é? Agora, vai virar uma equação de segundo grau. Tem que ajeitar ela bonitinho para entrar nos moldes que a gente está acostumado a utilizar para resolver, né? Se você tem dúvida nisso, vai lá e assiste a aula Equações de Segundo Grau, tá bom? Beleza. Menos 4x com menos 4x dá menos 8x. Você adiciona os dois, né? 16 mais 16 dá 32. E aquele 25 vem para o lado de cada igual, subtraindo. Está somando, vem subtraindo, né? 32 menos 25 dá 7. Então ficou x ao quadrado menos 8x mais 7 igual a 0. Eu agora vou utilizar a técnica da soma e do produto. Mas você poderia utilizar a fórmula de Bhaskara também se você quiser. É o direito teu, né? Escolhe o jeitinho que tu gosta mais, tá bom? Ó, soma 8. Porque a soma é o beco sinal trocado, lembra? Então a soma é 8. Produto é a vezes c. O a é 1, o c é 7. Uma vez 7, 7. Agora, eu preciso encontrar dois números que somando eles dá 8 e multiplicando eles um pelo outro dá 7. E é bem fácil. Os números são 1 e 7. 1 mais 7, 8. Uma vez 7, 7. Essas aqui são as raízes. O x' seria o 1. O x'' seria o 7. Claro, tem que dividir pelo a no final. Quem assistiu a aula sabe da técnica. Mas aí não vai mudar nada, né? Então, eu tenho duas respostas possíveis. O x pode ser 1 ou pode ser 7. Mas será que as duas convêm? Será que as duas servem pra gente? Né? Ah, como é que eu faço pra saber? Pra saber qual serve e qual não serve, você tem que verificar. Tem que substituir no triângulo. O valor 1. Se eu substituir aqui, ó. No lugar do x, o 1. Quanto que dá 1 menos 4? Dá menos 3. Não é? Você acha que pode ter um lado negativo no triângulo? Não, né? Então, essa resposta x igual a 1 pra gente, ela não convém. Ó. Não nos convém. Certo? Então, ela não serve pra gente. Tá? Não serve. E a outra resposta, 7. Quanto é que é 7 menos 4? É 3. Pode 3? 3 pode, né? É uma medida positiva, não é verdade? Então, a medida x, né? O valor de x é 7. 7 centímetros, né? E a medida final do triângulo daria 3 centímetros. Não sei se você entendeu. Como eu tô pedindo o valor de x, ó. Determine o valor de x. O x vale 7. Se eu tivesse pedindo o lado do triângulo, o que tá faltando, ó. 7 menos 4. Tem que substituir. Aí daria 3 centímetros. Entendeu? Mas a resposta final que a questão tá pedindo é o valor do x. Ó, o valor de x. E o x vale 7. Então, a resposta final, né? Resposta final, x igual a 7 centímetros. Beleza? Tá, agora a alternativa B. A alternativa B. Raiz de 33 é um cateto. x menos 1 é outro cateto. E x mais 2 é a hipotenusa, né? Quem fica sozinho? A hipotenusa de um lado. Quem fica do outro lado? Os catetos. Então, eu vou começar pela hipotenusa. O x mais 2. Então, eu tenho o quê? x mais 2 ao quadrado. Essa hipotenusa, ela fica sozinha. É igual ao raiz de 33, que é um cateto ao quadrado, mais o outro cateto, que é o x menos 1 ao quadrado. Perceba que se eu tivesse colocado isso aqui desse lado de cá e o x mais 2 do lado de lá, daria na mesma, tá? Não mudaria nada a resolução da equação, tá? Então, vamos lá. x mais 2 ao quadrado. Lembra que é x mais 2 vezes x mais 2. Raiz de 33 ao quadrado. A gente corta o quadrado com a raiz. Aí fica só o 33, né? x menos 1 ao quadrado é o quê? x menos 1, que multiplica x menos 1. Cuidado com isso aqui, tá? Agora, vamos lá. x mais 2 vezes x mais 2. O x multiplica o x e multiplica o 2 também. Aí fica o quê? x vezes x, x quadrado. x vezes 2, 2x. Agora, o 2 ali, ó. O 2 multiplica o x e o 2, né? Todo mundo com todo mundo, né? 2 vezes x, 2x. 2 vezes 2, 4. Igual a 33. Agora, tem que fazer a mesma coisa com o x menos 1 vezes x menos 1, né? x vezes x, x vezes menos 1. x vezes x dá x ao quadrado. x vezes menos 1 dá menos 1x, ou só menos x, né? Agora, menos 1 vezes x e menos 1 vezes menos 1. Menos 1 vezes x dá menos x. E menos 1 vezes menos 1 dá mais 1. É isso? Agora, vamos lá. Agora, vamos lá. x ao quadrado. 2 com 2, 4x. Mais 4. Igual. Vamos ajeitar, né? x ao quadrado. Menos x com menos x dá menos 2x. 33 mais 1 dá 34. Pode ser? Agora, vamos trazer tudo para o lado esquerdo. Esses 3 vêm para cá com o sinal trocado, não vem? Daria até para cortar esse x quadrado com esse. Só que você vai ver isso agora, tá? Olha lá. x ao quadrado. Mais 4x. Mais 4. Menos x quadrado. Esse menos vem para cá mais 2x, né? Menos 34. Igual a zero. Pode ser? Aí, agora, você percebe, ó. Mais x quadrado com menos x quadrado se cancela. Por isso que eu falei que eu podia ter cortado aqui, ó. Né? São duas coisas iguais, né? Que nem uma balança. Mas tudo bem. Agora, 4 mais 2 dá 6x. 4 menos 34 dá menos 30. Como é que é o nome disso aqui, hein? O nome disso aqui é equação de primeiro grau. Primeiríssimo grau, né? Então, quando é uma equação de primeiro grau, é só isolar o x, não é verdade? Passo menos 30 para lá. 6x é igual a 30. Passo 6 dividindo, que ele está multiplicando, né? A gente já está bem consciente disso aqui, não é isso? Como não tem centímetro, metro, não tem nada lá, então a gente coloca o uc, unidade de comprimento, né? Então, a resposta final para o nosso querido x é essa aqui, ó. Né? Ó, vamos botar como resposta final, ele pede para calcular o x, né? Resposta final, x vale 5 unidades de comprimento. Tá bom? Então, assim, ó. Quando é uma situação dessa que você está vendo aqui, ó, que os lados estão em função do x, é só aplicar o teorema de Pitágoras e você consegue achar a medida do x. Perceba outra coisa aqui, para finalizar. O x vale 5, de verdade. Agora, se ele estivesse pedindo os lados dos triângulos, né? Do triângulo aqui no caso, ó, como o x é 5, a medida do lado do triângulo aqui é x mais 2. Aqui, ó, o lado, se fosse pedido isso, esse lado, a hipotenusa, seria 7 unidades de comprimento. 5 mais 2. E esse lado aqui, ó, seria 5 menos 1. 4 unidades de comprimento. Na questão anterior, o x tinha dado 7, né? Então, ó, 7 menos 4, 3 centímetros. Tá vendo, ó? Então, se a questão pede quanto que vale o lado do triângulo, aí você tem que pegar o x que você achou e substituir ali para ver a medida do lado do triângulo. Tá bom? Determina os valores de x e y no triângulo abaixo. O que a gente consegue perceber? É um triângulo encaixado no outro, né? Tem um triângulo retângulo aqui. A gente pode utilizar tranquilamente o teorema de Pitágoras, né? Veja que a hipotenusa é o x, nesse triângulo aqui de baixo, né? Os catetos são o 3 e o 2 centímetros. Então, vamos utilizar o teorema de Pitágoras, que diz o quê? Que a hipotenusa, né, ela tem que ficar sozinha de um lado. Então, o x ao quadrado é igual ao 2 ao quadrado mais o 3 ao quadrado. Então, x ao quadrado é igual a 4 mais 9. 4 mais 9 é 13. Então, o x vai ser quem? A raiz quadrada de 13 centímetros. Raiz quadrada de 13 não é exata, então a gente pode deixar assim, né? Então, o x está calculado. Essa medida aqui, ó, raiz de 13. Vamos marcar aqui bem bonitinho. Raiz de 13 centímetros. O interessante é que agora eu tenho que calcular o y, né? E aí, para achar esse y, eu vou para esse triângulo de cima. Ele também é um triângulo retângulo. Agora, o mais legal é o seguinte, ó. Eu estou nesse triângulo aqui, tá? Quem é a hipotenusa dele? 90 graus está aqui, ó. A hipotenusa é o y, tá vendo? Então, o x, o x, que é a raiz de 13, que a gente achou, que para esse triângulo de baixo era a hipotenusa, para esse triângulo de cima, não. Ele é um cateto. Ó o 90 graus aqui, ó. O 4 e o raiz de 13 são os catetos. O y é a hipotenusa. Então, eu vou usar o teorema de Pitágoras em cima, como eu falei. Agora, é outro teorema de Pitágoras. Outro triângulo. E no outro triângulo, o x é um cateto. Então, o y é a hipotenusa, né? Então, ó lá. y ao quadrado é igual à hipotenusa sozinha. 4 ao quadrado mais raiz de 13 ao quadrado. Como a gente já aprendeu, né? Corta o quadrado com a raiz de 13. Fica 13. Então, o y ao quadrado vira 16, que é o 4 ao quadrado, mais 13. Não é isso? 16 mais 13, 29. O y ao quadrado é 29, né? E o y vai ser quem? Raiz de 29. Ah, o que eu faço, professor? Nada. Né? 29 é número primo. Não tem o que fazer, né? Não dá para decompor e tal. Então, fica assim. Então, como a questão pede para encontrar o valor de x e o valor de y, é que bonitinho para você, né? x raiz de 13, y raiz de 29 centímetros, tá?